Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MJ Gameplay Galera, a gente vai continuar agora aqui nas missões da história principal Eu preciso encontrar o Sebastian, né? Tá marcado no mapa Vamos lá Opa, brotou do nada Há quanto tempo É mesmo? Vejo que recebeu minha coruja Quero te mostrar uma coisa Mas antes, quero agradecer o que fez na biblioteca É claro, Scribner tentou me dar uma detenção Mas eu sei como escapar dessas coisas Bom, você assumiu a culpa por mim E isso foi muito nobre Encontrou o que estava buscando? Sim, mas tinha alguma coisa errada Acho melhor a gente não conversar aqui Entendi Nós podemos conversar mais na galeria subterrânea Nem os professores conhecem aquele lugar Por aqui Tem uma passagem secreta aqui Tá bem escondida Como eu vou entrar? Ah, aqui Como você descobriu esse lugar? Foi meu amigo, Ominis Gaunt Ele o chama de galeria subterrânea Nós jogávamos bexigas aqui o tempo todo Com a minha irmã N Ela amava esse jogo infernal O que eu não daria pra perder pra ela de novo? É o seguinte Eu jurei pro homem que protegeria esse lugar Então não conta pra ninguém Ele não confia em ninguém Mas confiou em mim desde o dia em que nos conhecemos Não quero perder isso Nós vinhamos aqui quase todo dia Nunca fomos pegos E cadê a irmã gêmea dele? Que ele sempre fala Fala da irmã gêmea dele Ela nunca aparece E nossa Na hora que a gente foi entrar aqui Ele nem entrou e do nada apareceu aqui dentro Lindo É, acho que era só Acho que eu já vi o Ominis na aula de poções Ou foi em Herbologia Notei que ele usa varinha pra andar pelo castelo É verdade Mas não sei como O Ominis nasceu cego E nenhum feitiço reverteu isso Parece até que a varinha dele tem vida própria Mas não me surpreende Como o Olivaras diz A varinha escolhe o bruxo Foi assim que ele achou esse lugar? Não Alguém da família dele já conhecia Os Gaunt são cheios de segredos Nunca vi ninguém falar dela Muito menos vi outra pessoa aqui Não conte pra ninguém Especialmente pro Ominis Ele não morre de amores pela família Que é cheia de segredos Mas considera o lugar especial Pode deixar Mas qual o problema entre o Ominis e a família dele? A família do pai dele é descendente direta de Salazar Slytherin Um dos quatro fundadores de Hogwarts A maioria deles é obcecada por status de sangue O Ominis não o suporta Ele mesmo pode te dizer isso Enfim A galeria subterrânea é o lugar perfeito Pra sair da vista De gente entrometida E ainda dá pra praticar alguns feitiços proibidos É sério? Quais? Como a maldição de explosão Os professores dizem que ela não deve ser ensinada na escola Uma boa educação de feitiços precisa incluir todos eles Exatamente o que penso Um feitiço como o Confringo só é perigoso em mãos destreinadas Feitiços como esse devem ser bem ensinados Não banidos Pra falar a verdade Prefiro as formas mais impetuosas de magia E você devia aprender Posso te ensinar com segurança aqui Pode levar um tempo até pegar o jeito Imite o movimento da minha varinha O encantamento é com o Fringo Entendido Hum Hum Qual que foi? É esse aqui? Não, esse aqui é do incêndio. Ah, esse é bem parecido. Ah, bom trabalho. O que achou? Um pouco quente. Você vai se acostumar. Então, peraí. Aqui eu vou deixar esse. Hum... Sim. Com o fringo! É isso. Acho que entendi. Muito bem. Eu devo dizer, eu me diverti. Na primeira vez que Ominis e eu treinamos com fringo, nós chamuscamos as sobrancelhas. Eu queria ter visto isso. Eu jurei que jamais esqueceríamos disso. Até hoje tem alguma coisa viciante nesse feitiço. Esse é exatamente o tipo de magia que eu tinha vontade de aprender. Essa é só uma das várias opções. Eu treino feitiços parecidos aqui faz tempo, mas eu não contei pra Anne e pro Ominis sobre todos. Eu não venho aqui há muito tempo. Não é a mesma coisa sem a Anne. Sinto muito pela sua irmã. Se eu puder ajudar de alguma forma... A próxima vez que eu for pra Feldcroft, você poderia ir junto. Conhecer a Anne, ela ficaria feliz. É só me avisar que eu vou com você. Ela sente falta de Hogwarts. Ela está presa em casa com nosso guardião, o tio Salomão. Infelizmente, você terá que conhecê-lo também. Conhecer uma pessoa nova é exatamente do que ela precisa. Estou até ansioso. Até logo. Aliás, o que você não podia falar no corredor naquela hora? Nem sei por onde começar. Você disse que alguma coisa faltava no que encontrou na biblioteca. Tem alguma coisa a ver com Victor Hookwood? Ele não te confundiu com outra pessoa em Hogsmeade, né? Você não deixa passar nada. Vou te contar o que eu sei. Hookwood e Renrock estão tentando recuperar alguma coisa que acham que peguei de um cofre em Gringotts. Gringotts? Quando você foi lá? Eu e o Professor Fig vamos parar lá depois do ataque do dragão. Tinha uma chave de portal... Uma chave de portal? Para Gringotts? Bem, é tudo um pouco complicado. Estou ouvindo. Você deve prometer que não vai contar a ninguém. Eu te contei o segredo da galeria subterrânea. Confie em mim. Tá bom. Eu consigo ver rastros de magia ancestral. Magia ancestral? Eu não sei o que estava esperando de você, mas não era isso. O que isso quer dizer? Na verdade, não tenho certeza. Só sei que consigo ver rastros de uma magia antiga que praticamente ninguém consegue. Eu e o Professor Fig achamos que Renrock descobriu um jeito de se aproveitar dessa magia. Você quer dizer que os duendes podem estar usando um tipo de magia bruxa? É isso que estamos tentando descobrir. E essa habilidade sua? Permite que você use essa magia também? Eu... não sei. Bom, quando souber, me fala. Eu estudo formas de magia arcaica faz tempo. Nós podemos nos ajudar. Enquanto isso, já que Hookwood e Renrock querem te achar, seria bom você treinar mais a maldição de explosão. Fique aqui o tempo que quiser. E lembre-se, não fale daqui pra ninguém. Manda uma coruja pra você quando for pra Feldcroft. Oi, Sebastian. Espera. Você aí. Estou ouvindo você. Ah, olá. É hominis, não é? Acho que temos poções juntos. E... Herbologia? Reconheço essa voz. Ouvi você falando com Garrett Weasley na aula de poções. Você acabou de chegar ao quinto ano. Você estava na galeria subterrânea? Como conseguiu entrar lá? Era chamado de galeria subterrânea? Bom, eu estava explorando e de repente eu me vi em uma passagem estranha. Não minta pra mim. Ninguém simplesmente encontra esse lugar. O Sebastian contou, não foi? Se você abrir a boca e contar pra alguém sobre esse lugar, nem seu querido professor Figg vai poder ajudar. Meu pai é amigo do diretor. Eu não tenho medo de usar essa conexão se for preciso. Ui. Confia em mim, hominis. Eu não vou falar nada. E o Sebastian é bom amigo. Você não devia pensar mal dele assim. Não preciso que você me conte sobre meu amigo mais antigo. Muito obrigado. Hominis, eu só disse... Eu sei o que quis dizer. Sebastian já arruma encrencas demais sozinho. Não precisa da sua ajuda. O Sebastian vai levar uma bronca das boas por isso. A chave. Bora ver as missões que tem disponíveis. Um.. 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 E então vai Videos Paradise. Quero te ensinar a vingar de um Leviosa. Ele pode ser usado para levitar objetos por um tempo. Assim que concluir algumas tarefas necessárias, venha me ver depois da aula. Deixa eu só ver se não tem... É, bora deixar esse. Boina de novo? Não. Sem boina. Sem cachecol também. Eu esperava encontrar você. O senhor voltou. Finalmente. O ministro Speven fala muito. Não parava de tagarelar sobre dragões descontrolados. Não queria saber de nada sobre os doentes. Falando nisso... Escuta, professor. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. O seu amigo, o senhor Olivaras, me enviou uma coruja pedindo ajuda para achar uma herança roubada, uma avarinha. Pantou, é. Aí eu fui até o Corujal, como ele disse, e tinha várias estátuas lá. Como assim, estátuas? No Corujal? Sim. E acabei no esconderijo secreto, onde achei o fantasma de Richard Jackdall. Quem é esse tal de Richard Jackdall? Ele estudou aqui há muito tempo. De qualquer forma, ele me contou sobre uma caverna secreta. Fui até lá, e bem ao lado do esqueleto de Jackdall, eu encontrei as páginas perdidas. Você encontrou as páginas? Sim. E como o Jackdall seguiu o mapa que elas continham, quando encontrei as páginas, encontrei o local no mapa. Acredite ou não, é uma sala embaixo de Hogwarts. Por que isso não me surpreende? Vamos? Estava esperando o senhor dizer isso. Ah, e vamos precisar levar o livro. Então vamos lá. A propósito, a sala se chama Câmara do Mapa, e um retrato do Percival Reckham nos espera lá. Professor Reckham, estou ansioso por conhecê-lo. Como foi que esse tal Jackdall conseguiu as páginas? Claramente, o Pirraça roubou as páginas, e o Jackdall as tomou dele. Ah, Pirraça. Estava bem debaixo da gente esse tempo todo. E aí E aí E aí E aí E aí Isso parece promissor. O mapa mostra Hogsmeade e bem aqui a Floresta Proibida e, é claro, Hogwarts. É magnífico. Queria tanto que você visse isso. Olá, professor Rackham. Colocamos o livro sobre o pedestal como o senhor pediu. E esse é o meu mentor, o professor Figg. Como vai, professor Figg? E você, criança, agora entende por que deveria retornar com o livro. Sim. Também entendo por que se refere a esta sala como a câmara do mapa. O fato de você ter chegado tão longe é uma prova das suas habilidades mágicas extraordinárias, cujo potencial e poder você libertará, caso prove ser uma pessoa digna. O local de cada uma das quatro provas aparecerá no mapa no momento certo. Elas testarão você e lhe darão acesso a um conhecimento inestimável. Você deverá concluir as provas por conta própria. Você se lembra da memória na pinceira que viu no meu cofre em Ringgots? Não lembro muito bem. Na verdade, eu lembro. Os senhores e seu amigo Charles falaram da chave de portal e das provas para que alguém pudesse ver o rastro de magia ancestral. Exatamente. Charles é um dos guardiões. Um título que demos a nós mesmos há muitos séculos. Em razão do conhecimento que juramos manter escondido. Até agora, talvez. Então, a passagem das suas ruínas para Gringotts, o cofre, a sessão reservada, encontrar essa sala, nada disso foi uma prova? Tudo isso foi uma parte importante da jornada, mas ainda não eram as provas. Porém, o fato de você ter chegado tão longe é um bom sinal. As provas foram criadas para garantir que o poder e o conhecimento que mantivemos em segredo por tanto tempo não caiam em mãos erradas. Elas testarão suas habilidades. Elas testarão suas habilidades, as inatas e as aprendidas. Mas não menos importante. Tudo o que você presenciar enquanto conclui as provas lhe mostrará o que poderá fazer com o que compartilhamos. Você precisará de paciência. Há muito o que aprender com as provas. E não será rápido. Receio que não tenhamos o privilégio do tempo. Já esperamos até agora, professor Figg. Certamente um pouco mais de... Com todo respeito, senhor, apesar de não saber que segredo é esse, sei que essa pessoa que nos acompanha viu rastros. Rastros de uma magia das trevas poderosas sendo usada pelos duendes. Encontramos um duende estranhamente poderoso utilizando essa magia enquanto saíamos do seu cofre em Gringotts. Já pode ser tarde demais. Isso é bem grave. Jovem, você confia no professor Figg? Sim. Então, considerando suas habilidades notáveis e tudo o que você já conseguiu alcançar, vamos começar. O local da primeira prova está marcado no mapa abaixo de você. Embora o professor Figg possa ajudar a encontrar as provas, elas só poderão ser concluídas por alguém com a nossa habilidade. Vamos investigar? Conheço essa torre, não fica longe. Você já deve ter visto ela. Os fucking Hogwarts. Acho que não. Parece que eu viajo menos do que o senhor imagina. Como seu mentor, o mínimo que posso fazer é ir na frente e garantir que é seguro. Venha assim que puder. O senhor disse que conhece aquela torre. O que pode me contar sobre ela? Receio que pouca coisa. Já passei por lá muitas vezes. Fica ao norte de Hogsmeade. Lembro que parecia abandonada. Mas, claramente, ela oculta mais do que podemos imaginar. Encontra o senhor na torre assim que puder. Até mais. E tome cuidado. Não conte pra ninguém aonde está indo. Será que é aquela onde está o... Onde estava as corujas? Onde está o senhor? Onde está o senhor? Não, é um lugar totalmente novo Vamos lá Deixa eu dar uma passadinha Se algum dia quiser vir aqui perto Para estar liberado Onde que é? Beleza Deixa eu ir no outro lado também Deixa eu ir no outro lado também De onde será que vivi aqui? Você nem imagina Onde foi mesmo que eu coloquei minhas armadilhas? Baixa o auto-rolesfield Por aqui Não estamos a sós? Não Apoiadores de Rainrock Por volta de uma dúzia Mas pode haver mais Não podemos aparatar direto para a torre? Podemos Mas não sabemos o que nos espera na torre Além disso O mais importante é saber por que eles estão aqui Montar um acampamento logo adiante É melhor investigarmos um pouco antes Vamos Bom, isso não é o ideal Não, não é Por aqui E surgir utilizarmos o feitiço da desilusão aqui Já ia mudar agora Nossa chegada Rápido, vamos Fique à espreita E lance Petríficos Tothalos Petríficos Tothalos Muito bem É, tem que ir por ali mesmo Tem que chegar bem perto Tem que apertar quadrado Caramba, deu um grito Ali tem dois, eu vou deixar por último Não sei se eu vou conseguir pegar os dois juntos E pior que ali é dois também Ah não, agora tem só um Deve ter alguma coisa aqui O Renrock disse isso Puxa Tothalos Aí, agora eu posso Ir lá neles Mesmo que ele me veja É só dois só E um eu já vou pegar já no furtivo Já Já Reveio Ordens Do próprio Renrock Qualquer coisa relacionada ao nome Que você encontrar aqui Pode ser crucial para Doentes finalmente tomarem seu lugar de direito no mundo É, bora continuar olhando Quê? Vou tirar sangue Tá doido Tá doido Não vou parar até você morrer Aí está você Não vou parar até você morrer Não vou parar até você morrer Você já terminou? Não, ah, vai pagar por isso. Muitos duendes sempre foram mortis com os bruxos, mas isso é diferente. Ainda bem que acabou. É melhor entrar. Revele-o. Não é mera coincidência termos encontrado apoiadores de Rainrock aqui. Parece que achamos a entrada. Tá trancada. Não tá mais. Um feitiço pra destrancar? É muito útil. Não há tempo agora, mas se você não aprender em breve, posso ajudar quando voltarmos. Revele-o. Item de mão não identificado, eu posso levar lá no meu quarto secreto. Vou parar de descobrir. Acho que essas vassouras estão encantadas há séculos. Nunca vi o encantamento durar tanto. Revele-o. Boas-vindas à Torre de Sambacar. Olá, professor. Você disse a Torre de Sambacar? Isso mesmo. O professor Bacar é um guardião que você ainda não conheceu. Fico feliz em ver que estava certo ao presumir que nós nos veríamos de novo, logo após nosso último encontro. Mas, a julgar pelo alvoroço que eu vi, suponho que não tenha sido fácil para você chegar até aqui. Não foi, professor. Encontramos doentes fora da torre. O fato de doentes saberem da existência do meu cofre é preocupante. Mas se eles também fizeram a conexão com a torre, a ameaça é ainda maior do que eu imaginava. Mais um motivo para continuarmos em frente. No andar de baixo, perto da entrada, foi aberto um reservatório de magia ancestral, como aqueles que você viu antes. Controle-o para acessar uma passagem. Receio não poder dizer mais nada. Como o professor Fick não pode se juntar a você, nós nos encontraremos de volta na Câmara do Mapa. Lembre-se do que você vê. Precisamos descobrir como os apoiadores de Runrock sabiam sobre a torre que pertencia a um guardião. Por enquanto, você tem coisas mais importantes com que se preocupar. Um reservatório de magia ancestral, por exemplo. Sim, senhor. Vou deixar nas suas mãos. Sei que são completamente capazes. Mas tenha cuidado. Pode deixar, senhor. Nos vemos na Câmara do Mapa. Um reservatório de magia ancestral, no andar de baixo, perto da entrada. Ah, tá aqui. Eu estava procurando isso aqui. Só 55? Eu preciso aprender esses negócios para destrancar a porta. Então, vamos lá. O que ele fez foi apagar a outra Acho que não tem como acender não O que ele fez foi apagar Tem três inimigos ali, eu não sei onde que eles estão Já vi isso antes, em Gringrods e na sessão reservada Revele-o Será que é o reparo? Não é não Imagino que preciso achar rastros de magia ancestral Nós onde? Ah, aqui por baixo Isso deve ter feito alguma coisa Melhor investigar por aí Ah, na verdade parece que tem uma ponte só aqui, está invisível Ela vai por ali E aqui também Hum Opa Mudou o nível Bora seguir os rastros Mais rastros de magia ancestral Alguma coisa deve ter mudado Hum, tem que voltar Revele-o Estas estátuas nunca são bons Meu Deus Já sei o que esperar Vamos lá Revele-o Revele-o Acima Accio! Incendio! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Let's go! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Isso aí! Hmm... Revelio! Isso não me é estranho! Antes de eu ir pra lá... Revelio! Não! Beleza! Aqui não tem nada! Accio! Aqui! Ah! Foi Akio que eu usei antes? Foi pra mim pra lá Parece que essa plataforma me leva onde eu preciso ir Se eu apertar eu acho que vai mudar o cenário Mas eu também não estou vendo nada que me puxa pra lá Ah, agora mudou Ah, eu estou lá O que aquela rajada de magia fez? Melhor investigar depois Olha, eu acho que já está até cheio meu inventário, mas às vezes é um item novo Aí, 40 moedinhas de ouro Bora investigar primeiro desse lado Mais status É Como fugir meu? Tá bom Fica Tá bom Fica Incendio Vixe, será que não vai voltar para mim? Olha, já quis vir aqui porque eu achei que o caminho certo era o outro Vixe, será que eu perdi a oportunidade de explorar lá? E eu tô achando que eu perdi, hein? Revele-o Imagino que preciso achar rastros de magia ancestral Não vou achar rastros de magia Tchau, tchau. Não, eu vi um negócio ali, parece um portal. Será que é isso? Ah não, abriu aqui embaixo. O que aquela rajada de magia alterou nos dois lados do arco? Alguma coisa deve estar diferente. Acho melhor explorar esse arco dos dois lados. Ai, peraí. Preciso observar as mudanças da sala quando eu entro e saio do arco. Aí, aqui não tem escada agora. Aí. Então, preciso usar os dois lados do arco para levar a plataforma ao outro lado da ponte. Será que não é isso, não? Não, não. Então, preciso usar os dois lados. Dois lados do arco para levar a plataforma ao outro lado da ponte. Tá, mas eu ainda não entendi. Entendi. Então, preciso usar os dois lados do arco para levar a plataforma ao outro lado da ponte. Entendi. Então, preciso usar os dois lados do arco para levar a plataforma ao outro lado da ponte. Ah. Eu estava passando pelo lugar errado. Entendi. Então, preciso usar os dois lados do arco para levar a plataforma ao outro lado da ponte. Accio! Nunca vou me acostumar com esse piso. É. Então, preciso usar os dois lados do arco para levar a plataforma ao outro lado da ponte. Eu nunca vou me acostumar com esse piso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Outra penceira. Outra penceira. Outra penceira. Acho que ele nunca vai superar a morte do meu irmão. Angustiante ver aqueles que amamos sofrendo. A seca ocorreu há anos, mas a dor de perdê-lo ainda é muito profunda, como se tivesse acontecido ontem. Ele não precisa de colunas bonitas, e sim de paz. E se eu pudesse ajudá-lo, professor? Você já faz tanto pelo seu pai. Não é o bastante. Eu quero livrá-lo da dor. Sei que é tentador usar a magia que você está dominando para transfigurar mais que o mundo material. Mas a emoção humana por si só é uma força poderosa. Nem mesmo a bruxa mais competente e bem-intencionada poderia prever as consequências de manipulá-la forçosamente. Então eu devo assistir a dor destruir o meu pai? Você não tem que assumir essa dor. Todo ano, algum estudante vê as maiores tolices nas folhas de chá. Oh, Sionita Morkanak. Bem-vinda de volta à Hogwarts, professora. Vou ter que me acostumar com isso. Professor Hookwood? Fiquei tão feliz em saber que aceitou o cargo de professora de defesa contra as artes das trevas. Vamos. Sente-se, Isidora. Conte sobre suas viagens. Na verdade, eu esperava que você e os outros fossem à minha casa hoje à noite. Quero compartilhar tantas coisas com vocês. Será um prazer. Vamos avisar aos outros. Certo. Nos vemos depois. Outra memória. Hora de achar a saída. É, bora vazar que essa missão aqui já foi longa demais. Mais pedras cristalizadas. Deve ser o caminho de volta à câmara do mapa. O que temos aqui? Eu estudo em Hogwarts, senhor. E este é o professor Figg. Professor Charles Hookwood é ao seu dispor. Alguém concluiu a primeira prova? Eu concluí, professor Hookwood. Você parece familiar, senhor. Imagino que tenha me visto na primeira penceira que acessou, em Gringotts. Então, você encontrou a chave de portal para acessar o cofre do professor Reckham e decifrou o mapa dentro do relicário que estava flutuando sobre a penceira? Isso. E encontrei uma coisa que eu não consegui identificar flutuando em cima da última penceira. Ah, sim. Você vai encontrar um artefato semelhante em cada prova. Mantenha-os seguros. Você vai precisar deles para completar a sua jornada. Assim que coletar todos, lhe diremos o que fazer com eles. Muito bem. Pode me contar alguma coisa sobre a próxima prova? Antes de você prosseguir, eu gostaria de falar com Charles a respeito da situação urgente envolvendo os duendes. Os duendes? A criança viu rastros e uma magia das trevas poderosa sendo usada pelos duendes. Junto com o seu mentor, o professor Figg, não só encontraram duendes rondando a torre de Sambacar, como também um duende muito poderoso no meu cofre em Gringotts. Hum, receio que deveríamos interromper as provas até termos mais informações. É claro, seguiremos a sua decisão nesse assunto. Então vamos. Espera, professor. O nome... Hulkwood. Acha que... Que tem alguma ligação com o Victor? Talvez. Mas não podemos ter certeza disso ainda. Por hora, conte-me o que viu na penceira. Antes da Isidora, a bruxa da última penceira, se tornar professor em Hogwarts. Ela discutiu com o professor Wreckham sobre usar magia para eliminar a dor. Hum, espero que a próxima penceira tenha mais informações. Por enquanto, devemos descobrir o que Runrock sabe. Para falar a verdade, não faço ideia de por onde começar. Acho que conheço uma pessoa. Esses dias vi a Cirona conversando com um duende no Três Vassouras. Pareciam ser amigos. Bem, vale a pena tentar. Vejo que consegue descobrir. Mas não se esqueça de... Dos estudos. Sim, senhor. Antes de ir... Professor, você encontrou rastros de magia se agitando pelo mundo? Além dos que estavam em nosso caminho? Não que eu me lembre. O que são? Evidências dos esforços dos guardiões para manipular o poder da magia ancestral no nosso tempo. Se eu estiver correto e costume estar, você poderá usá-los para ampliar e melhorar sua própria magia. Agradeço, senhor. Vou procurar por eles. É isso aí. E aí, prova de Percival Heckham. Nossa, essa missão foi longa, viu? Galera, se inscreve no meu canal, deixa o seu like. E a gente vai se encontrar no próximo vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Eu contei com o apoio de vocês. Tenho que perguntar a Cirona no 3 aço. Tem ótimas notícias. A melhoria de Vassoura está pronta. Passe na loja quando puder. É isso aí. Então... Espero que venha me ver o quanto antes para tratar de um assunto urgente e altamente confidencial. Acredito que possamos nos ajudar. Então, até o próximo vídeo. Valeu e falou! E aí, o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo.